Bom dia a todos. Saí pra fazer uma caminhada de aproximadamente 3 quilômetros. Às 6 horas da manhã do dia 8 de novembro de 2021. E deparar com a cena dessas, praticamente no quintal de casa, é privilégio pra todos. Eu sou rico e não sabia. E aqui sim, velho. E aqui é a força da natureza. Vamos aproveitar melhor essas cenas, essas imagens. Uhul! A neblina fechou a terceira queda. Temos aquela queda que se divide em duas. Temos essa e essa bundinha aqui. Um abraço a todos. Tchau! 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 Tchau!